Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje é um vídeo aqui com dica para você que está sofrendo com varizes, varizes nas pernas, principalmente para a mulher que incomoda muito, até esteticamente, visualmente você tem vergonha de ter varizes nas pernas. Então hoje eu tenho duas dicas aqui, gente, para te passar. A primeira é consumir do aveia. Vocês sabiam, pessoal, que a aveia tem ação antiframatória, contém antioxidantes, que vai ajudar na circulação sanguínea? Isso mesmo. Então aqui hoje eu vou fazer um migalzinho de aveia, mas lembrando que você pode também consumir aveia, né, fazendo aí uma vitamina, você pode fazer diferente. E aí depois que eu fiz esse migalzinho ele ficou molinho assim, mas logo que ele esfriar ele já vai ficar mais grossinho. E migalzinho de aveia é uma delícia. E aqui eu vou deixá-lo esfriar um pouco, até porque ele está bem quente. Depois que meu migalzinho ele esfriou, eu vou colocar aqui a banana. A banana, gente, ela vai ajudar também aí no processo, né, para ajudar aí no combate das varizes, porque ela é rica em magnésio e potássio, minerais aí que ajudam, né, no relaxamento dos vasos sanguíneos. E vai facilitar também a circulação sanguínea. Então depois também eu coloco canela, canela em pó a gosto. Você pode colocar a quantidade que quiser. A canela ela vai ajudar o fluxo sanguíneo através da dilatação dos vasos, melhorando aí a circulação sanguínea. E você pode adoçar esse migalzinho, gente, ou não. Como é que tem a banana, nem precisa adoçar, porque a banana ela já é bem docinha, bem madurinha. E assim fica o migalzinho. Como eu falei, depois que ele esfriou ele ficou bem grossinho. No início ele estava molinho, mas agora ele está bem grossinho. E é uma delícia, gente. Você pode comer esse migalzinho aí logo pela manhã, além de sustentar você, né, fazer bem. Até porque a aveia, banana e canela tem diversos benefícios para a nossa saúde. Vai ajudar também aí no processo, né, contra as varizes, melhorando aí também o aspecto. E com o passar dos tempos que você for comendo aí a aveia e fazendo também a segunda dica que eu vou te passar, o resultado, gente, vai vir. Então nessa dica, né, você tem que ter foco, tem que ter persistência, que os resultados virão. Passando aí a consumir, né, a aveia na sua alimentação e fazendo também essa dica que eu vou te passar, utilizando aqui o pó de café. Isso mesmo, gente, o pó de café, ele é ótimo. Isso porque ele vai ajudar a dar um alívio aí nas dores e também no desconforto. E aqui eu coloquei o óleo mesmo de cozinha, mas você pode colocar um óleo de coco, pode colocar o óleo de girassol, ou até mesmo aquele óleo de massagem. O importante é ter um óleo, tá, para você fazer aqui essa receita. O que fizemos aqui hoje foi um esfoliante. E aí se você perceber que está bem seco, você pode colocar um pouquinho mais. E aí você mistura até perceber que ficou bem molhadinho. E mexe também para ajudar a misturar esses dois ingredientes. E está pronto aqui. Você vai aplicar, gente, na sua variz, onde você está aí com as varizes, os vasinhos dilatadores. Faça massagem, gente, massagem em movimentos circulares. Não precisa esfregar com força, tá, para não machucar. Então você faça a massagem aí suavemente. Fazendo isso com o pó de café ou até mesmo com a borra, vai dar um grande alívio aí nas dores, né, e o desconforto também vai amenizar bastante. E com o passar dos dias você terá grandes resultados. Passando aí, né, fazendo essa massagem e também consumindo a aveia. Já me conta aqui nos comentários quais das duas dicas você mais gostou, da aveia ou do café. Me conta aqui para mim saber. Se você quiser mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo, eu quero. Porque aí eu vou saber e trago outros vídeos relacionados para te ajudar também. Faça isso e com o passar dos dias você terá um ótimo resultado. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.